O número que você ligou, encontra-se fora da área de cobertura ou desligado, tente mais tarde. Lucas Pradunçar Te esperando e você vem, 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 vem Já é madrugada e eu sozinho, sem ninguém Já deixei ligado na caixa do céu Sair pelas ruas a te procurar Te encontro nas coisas que você deixou Encontro na cama o seu perfume que ficou Talvez eu errei te amar demais, preciso saber se você vai voltar Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão Preciso atomar meu coração Passe muito forte por você Por amor sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor, por amor Vou tentar deixar acontecer Por amor, por amor, por amor Lucas Pradunçar Te esperando e você vem, 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 vem Já é madrugada e eu sozinho, sem ninguém Já deixei ligado na caixa do céu Sair pelas ruas a te procurar Te encontro nas coisas que você deixou Encontro na cama o seu perfume que ficou Talvez eu errei te amar demais, preciso saber se você vai voltar Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão Preciso atomar meu coração Passe muito forte por você Por amor sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor, por amor Vou tentar deixar acontecer Por amor, por amor, por amor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é bebo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor Olha a chata, ela incêndio e teu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor Olha a chata, ela incêndio e teu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é bebo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor Olha a chata, ela incêndio e teu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor Olha a chata, ela incêndio e teu pau é um extintor Lucas Produçado Eita porra! Lucas Produçado Prata de boneco à frente de pistola na cintura Ficou toda saliente com bandido de postura Na venta só vai dar eu e o meu gostoso Depois que ele me comeu, só se a culpa é criminoso Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir, mas tira quando eu levantar Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir, mas tira quando eu levantar Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir, mas tira quando eu levantar Lucas Produçado Prata de boneco à frente de pistola na cintura Ficou toda saliente com bandido de postura Ficou toda saliente com bandido de postura Ficou toda saliente com bandido de postura Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir, mas tira quando eu levantar Calma vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota com porta quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota com porta quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Lucas Produzer Lucas Produzer A 17 na Marconi, joga vai safada Lá no Cabão Redondo, joga vai safada No baile das casinha, joga vai safada E na Nitro Ponte, joga vai safada Na rapaziada Só pra aliviar o stress, ela gosta que bota nela O VN não fez boa e vai arrebentar com ela Na via fica de 4, ela fica preparada O VN não se pega e faz e deixa apaixonada Joga, joga vai safada Na rapaziada Joga, joga vai safada Joga, joga vai safada Joga, joga vai safada Na rapaziada Joga, joga vai safada Joga, joga vai safada Ela quer só pra ser dobro, a safada quer perigo Pede pra sentar por cima, pra moçar junto comigo Sem ter hora pra acabar, hoje eu te deixo toda prosa O salseiro começou Rota, 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 rota Rota, 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 rota Só pra cá Rode bucetinha criminosa, pita, pita, roça, roça Bucetinha criminosa na piroca dela Rode bucetinha criminosa, pita, pita, roça, roça Bucetinha criminosa, pita, pita ródipop, ironha É mulher, só couro, só couro com a gostosa Fazer vontade de roupa, aceita E se a gente luta tendo seu caralho, só lançar nada Brota, brota, só brota, brota E se a gente luta tendo seu caralho, só lançar nada Se chamei pra vim pra não vale Barulho, barulho vai ser de verdade Vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota, brota Uma briga sem fazer a lade Tropa do rússio, só tem menino selvagem E fode, fonte sem massagem Puta que eles gostam que nós não tem piedade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zata que só tem moleque astuto Abata quando fica escuro E coloca, coloca tudo Pois eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zata que só tem menino astuto Abata quando fica escuro E fode, 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 fode E coloca, coloca tudo Se chamei pra vim pra não vale Barulho, barulho vai ser de verdade Vai foder no modo rádio Tô tudo, bota, tudo, bota, brota Chama a novinha pra tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Sobe balão, zata que só tem moleque astuto Abata quando fica escuro E coloca, coloca tudo Pois eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zata que só tem menino astuto Abata quando fica escuro E coloca, coloca tudo Lucas Produçado E se a gente de Lucas produzir caralho Só luz é brava Eu reparei na peça Que ele tava Eu reparei na cama Na tua boca Quando ele tá pesadão Eu fico toda molha Boida pra sentar no nome do bandido Quando ele tá pesadão Eu fico toda molha Quando ele tá pesadão Eu fico toda molha Boca, coloca tudo Eu reparei na peça Que ele tava Eu reparei na cama Na tua boca Quando ele tá pesadão Eu fico toda molha Boida pra sentar no nome do bandido Quando ele tá pesadão Eu fico toda molha Boida pra sentar no nome do bandido Quando ele tá pesadão Eu fico toda molha Boida pra sentar no nome do bandido Lucas Produção Lucas Produção Se inscreva no canal. 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 Por amor, por amor, por amor. Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. 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 Lucas Produzera Lucas Produzera Vê se tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é trevo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor Manha chata, é um incêndio e teu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor Manha chata, é um incêndio e teu pau é um extintor Vê se tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é trevo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor Manha chata, é um incêndio e teu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor Manha chata, é um incêndio e teu pau é um extintor Manha chata, é um incêndio e teu pau é um extintor Manha chata, é um incêndio e teu pau é um extintor Manha chata, é um incêndio e teu pau é um extintor Manha chata, é um incêndio e teu pau é um extintor Manha chata, é um incêndio e teu pau é um extintor Manha chata, é um incêndio e teu pau é um extintor Manha chata, é um incêndio e teu pau é um extintor Se a gente lupa e tudo se bora Simplesmente, o DJ que vem barulhando tudo E fazendo a diferença por onde ele passa E pra começar do jeito certo Vamos sacudir, vamos colocar energia positiva Porque vai começar o melhor momento de sua vida Quero ver todo mundo levantando o copo Quero ver todo mundo sacudindo Todo mundo sentindo essa energia Porque começou o salsão Ô moleque, vou te dizer, olha o papo eu tô falando Ô moleque, vou te dizer, olha o papo eu tô falando Esse é louco, estou doce, o pé não tá no comando Quando ele aperta o play, você desce rebolando Bota a mão no joelhinho, desce, desce rebolando Desce, desce rebolando Desce, desce rebolando Bota a mão no joelhinho, desce, desce rebolando Bota a mão no joelhinho, desce, 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 desce Desce rebolando Bota a mão no joelhinho, desce, desce rebolando Bota a mão no joelhinho, desce, desce rebolando E se a Titi Lucas produzir carolho solo safra Nunca se pronuncer Titi Lucas produzir carolho solo safra